E sobre o acidente que vitimou o Leandro, 43 anos, na MA 224, na manhã deste sábado, dia 26, nós viemos até a 5ª Companhia da Prefeitura Militar do município de Urbano Santos. Vamos conversar, inclusive, com o sargento Alonso. E para não perder essa reportagem, na íntegra, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like e fortaleça a nossa reportagem. Tchau, tchau, já a gente se encontra na TV Outro Nível. Corre lá e se inscreva.